Aumenta o volume, põe tela cheia que o Viva Cultura já começou. Dos dias 22 ao dia 31 de julho, Brasília recebe o maior encontro de motociclistas da América Latina e o terceiro maior encontro do mundo. Estou falando da 12ª edição do Brasília Capital Moto Week. E no dia 25, tem show com a banda Dog Savannah. Isso. Valeu, é um prazer estar aqui. Sorraque. Sorraque, que eu converso aqui agora no Viva Cultura. É, cara, pra gente é uma honra estar lá, né? Dia 25, né? Cair numa segunda-feira, mas é importante pra gente estar lá porque o evento, como você falou, são vários dias, né? Então, qualquer dia tem a sua importância. E dia 25 a gente vai fechar à noite com uma banda autoral como a gente, né? É precisa, é importante, né? Porque sempre pra fechar, sempre pode uma banda mais com nome forte ou uma banda de toque, músicas, né? Covers, né? Algumas coisas assim. E a gente quer autoral, então pra gente é uma honra estar lá. Vamos sim, vamos sim. Como foi que surgiu a banda? Cara, surgiu a banda em 2010, né? A gente montou. Mas um tempo atrás a gente tinha juntado a galera, né? Fazia música com a Seve, que é a guitarrista, né? A gente comprou muita música, mas a gente montou mesmo, assim, e fechar essa formação com os nossos quatro, assim, foi em 2010. Que montou mesmo Dog Savannah, começamos a tocar, viajamos em vários estados aí, né? Tá bem legal, assim, e como eu falo até em algumas entrevistas, que o Dog Savannah é um grupo de amigos, né? Assim, a gente, além de ter a mesma ideia musical, a gente tem aquela... É gostoso estar os quatro tocando junto, viajando, então é bem legal, assim, certo? O que o público pode esperar do show lá no dia 25? Quero esperar um rock'n'roll gostoso, com atitude, né? Verdadeiro, que a gente se sobe no palco, a gente quer curtir. Sempre assim, eu sempre falo, vamos tocar e curtir, não vamos ficar preso a... Tem que conquistar ou não? Fazer o nosso som. É uma banda autoral, realmente, a gente toca alguns covers, né? Não muito, mas a gente faz... Não toca nem covers, a gente faz versões de músicas que a gente gosta, né? Então, talvez a gente toque Hellskelter, dos Beatles, né? A gente faz umas... tem do Barão também, a gente faz umas versões lá, né? Mas é tudo meio na hora, assim, tipo assim, né? Sentir o momento. Se der pra rolar, rola alguns covers ou não. Mas a gente é uma banda autoral, então, com certeza, o maior número de música vai ser a autoral, né, cara? E vamos botar a energia total na hora lá, no palco. Tá certo. Então faz o convite pro pessoal que tá prestigiando a gente. Aí, pessoal, compareça, né, cara? Dia 25, é importantíssimo. Chegue cedo, né? Porque vai ter várias bandas, vai ter muita gente, todos os dias é importante. Mas, no meu caso, né, chegando 10h30, 11h, vai estar subindo um palco, fazendo o melhor possível nesse evento grandioso. Então, quem gostar e puder, e quer conhecer o Dog Savannah, um som autoral, um rock and roll verdadeiro, vai lá dia 25, que estaremos lá pra tocar o nosso som. Tá certo. E valeu, obrigadão aí. A gente que agradece. Estive aqui com o Carlos Sorraque, ele que é vocalista da banda Dog Savannah, que vai estar lá dia 25, no Brasília Capital Motor Week. A banda que promete levar a emoção, o sentimento e o entrosamento pra cima dos palcos, é isso? Isso, com certeza. Isso você tenta fazer e estão conseguindo até agora. Então, espero que dê tudo certo. Compareçam, valeu. Tá certo. Estaremos de volta em uma próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho